Eu cumprimento a todos e aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Em reverência à leitura Eu peço àqueles que puderem estarem de pé E vamos abrir nossas Bíblias Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 1 Coríntios 12, verso 4 12, verso 4 1 Coríntios 12, verso 4 1 Coríntios 12, verso 5 1 Coríntios 12, verso 5 O Senhor, nós oramos em nome de Jesus Quando entramos na tua presença Esvaziando-nos, Senhor E prontos para receber tudo aquilo que tu tens preparado na eternidade Pedimos que Tu possa abençoar todo o coração e toda a mente nessa noite E nos dê essa bênção Em nome de Jesus, amém Os irmãos podem estar assentados Irmãos, primeira carta que é os Coríntios Em particular, particularmente nesse capítulo E aqui o apóstolo Paulo E ali na igreja de Corinto Era uma igreja muito abençoada Eles eram muito usados pelo Senhor Mesmo ele tendo uma espiritualidade ainda não madura Mas mesmo assim o Senhor, ele usava com muito poder E naquela época a sociedade ali estava rodeada do paganismo E muitos aqueles que estavam vindo para a igreja E eles estavam trazendo tudo aquilo que eles aprendiam de onde eles estavam Eles eram ex daquilo, ex daquilo, ex daquilo E isso não é diferente da forma que o Senhor também nos tirou do mundo Por isso que a Bíblia fala que todo homem em Jesus E nós somos novas criaturas em Jesus Por isso todos nós somos salvos Por isso nós podemos afirmar que nós não somos o que nós éramos Porque o Senhor, Deus, vive em nós E quando o Senhor está em nossas vidas E nós passamos a saber experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós É certo, nós temos as nossas imperfeições E, francamente, dizendo Nós somos salvos pecadores Salvos pela graça E muitas vezes nós pensamos que pecado está relacionado somente a bebida, a fumar, essas coisas assim Mas a palavra pecar quer dizer perder o alvo Quer dizer, chegar curtamente em tudo aquilo que nós fazemos Por isso que a palavra fala que todo homem sem pecado Ele é um mentiroso Todo homem que se diz que não peca, ele é um mentiroso E por essa razão, sempre, tudo o que nós fazemos Antes de até mesmo de interceder, orar a Deus Antes até mesmo de nós levantarmos as nossas vozes e cantarmos louvores ao nosso Deus Antes de até mesmo de ouvir a palavra de Deus E mesmo antes de terminar o culto Na assistência A primeira coisa que nós fazemos É que nós nos ajoelhamos e nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus Porque há poder no sangue de Jesus A Bíblia nos afirma isso E nós vemos muitos sinais, a palavra nos afirma como o Senhor Jesus foi levado à cruz E como que o seu sangue seria derramado pelo homem E por isso que Israel, no livro de Gênesis, o Senhor orientou a eles Eles foram levados ao sangue do sangue do sangue O Senhor ensinou que o sangue do cordeiro deveria ser derramado E era para ser colocado nos umbrais das portas E era para ocorrer também nas janelas das casas E Deus falou com Moisés Quando o anjo da morte passar e ver a marca do sangue E o anjo passaria sobre aquela casa E todas aquelas casas que não tivessem a marca do sangue nas suas portas O anjo da morte iria operar ali naquela casa E se nós hoje examinarmos nossas vidas E nós vemos que nós fazemos muitas coisas durante o nosso dia E nós que amamos o Senhor E nós que amamos o Senhor Muitas vezes pecamos intencionalmente Mas ao longo do dia Acontece Muitas vezes até mesmo um pecado que nós não fazemos através de atitudes Mas existe aquilo O pensamento, o desejo do coração Isso é um pecado Mas olhando até mesmo nesse aspecto O sangue de Jesus O sangue de Jesus É poderoso o suficiente E todas as vezes nós clamamos por esse sangue Não somente algumas vezes Mas nos coloca novamente em comunhão com Deus Nos dando a condição Nos dando a condição E é sobre isso que o apóstolo Paulo estava se dirigindo Por isso ele fala que no verso 4 Há uma variedade de dons Mas o Espírito é o mesmo Aí você pode dizer Mas eu nunca tive visões Eu não sou nenhum profeta para entregar profecia Eu não tenho nenhum dom de línguas que poderia ser evidente na minha vida Mas é apenas como ele disse Mas da mesma forma que Paulo falou com Timóteo Ele disse que ele deveria colocar para fora o dom que estava sobre ele Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus em nossas vidas O Espírito Santo passa a habitar em nós E é no corpo de Cristo dentro da igreja Que os dons do Espírito Santo são fornecidos E é também em comunhão com os irmãos E é dessa forma que nós somos fortalecidos por Deus Porque a palavra nos fala que onde há unidade Há a força Toda vez que nós entramos na casa do Senhor O Senhor conhece cada um das nossas necessidades E pelo trabalho do Espírito Santo Ele sempre suprir as nossas necessidades E no verso 5 diz também que há variedade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Por isso que o grupo de louvor aqui É um louvor a Deus É um serviço a Deus E também aqui as professoras Também é um tipo de trabalho De servir a Deus E até mesmo o irmão que fica à porta Ele está servindo também Of the Lord Servindo, cultuando ao Senhor E toda vez nós nos encontramos na presença do Senhor Pelo poder do Espírito Ele nos sustenta E nos mantém em comunhão com o Senhor As coisas deste mundo Começam então a ficar enfraquecidas Apagadas E há diversidade de operações Mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos Em todos nós As nós continuamos E a medida que nós nos encontramos E nós nos aprofundamos Crescendo na presença do Senhor O Senhor passa então a abençoar ainda mais O Senhor passa a nos trazer Numa proximidade muito maior com Ele Por isso a palavra fala que devemos viver pelo Espírito Isso quer dizer que nós devemos ter um estilo de vida no Espírito Mesmo fora da igreja Devemos viver no Espírito até mesmo fora da igreja Então como é isso? Viver no Espírito É sempre estar em comunhão com o Senhor Se você pode estar lendo na sua casa Ou seja, cantando na sua casa Cantando na sua casa Tudo que você venha a fazer Faça pelo Espírito E a promessa do Senhor é Se vivemos no Espírito Nós iremos gratativamente matar a carne Você pode dizer Eu tenho um problema com a carne Em uma área da minha vida Você pode dizer Eu tenho um problema com a carne Essa área da minha vida Ainda eu tenho dificuldades É a mesma resposta Viva pelo Espírito E a palavra é a mesma Viva pelo Espírito Você sabe, é interessante O rei David Antes de ele assumir o reino Ele ainda jovem Ele ainda venceu Um leão E venceu um urso Ele venceu Porque profeticamente Ele já estava vencedos O urso fala do mundo E aí é dessa forma Que o urso Ele luta Dessa forma Ele abraça a pessoa O objeto Aperta abraçando até Prender e matar Completamente E é isso que o mundo faz Com as pessoas E o leão Fala Talks about The enemy Fala exatamente Do adversário O inimigo Mas o Senhor Jesus Ele venceu o inimigo Ele diz Eu venci o mundo Mas muitas vezes A maior dificuldade Não é com o mundo Você pode até não acreditar Mas não é nem mesmo Com o adversário A maior batalha Nossa Crentes Temos É com nós mesmos Com a carne This is why David E por isso Davi Ele usou os meios De graça Ele usou Aquilo que foi dado Pelo Espírito Santo Para vencer Golias O gigante Golias É a mesma direção É a mesma direção É a mesma direção É a mesma aproximação Que nós temos que ter A respeito das nossas vidas Porque nós temos o nosso querer Nosso desejo E aquilo que diz respeito ao Senhor Ele não irá contra nossos desejos E o Senhor De forma Alguma Nos forçará Ele irá contra aquilo Que é o nosso querer Mas nessa noite Nós dizemos aqui Nós queremos ter comunhão Com o Senhor Através do sangue de Jesus E a medida que nós orávamos Por esse culto Hoje à noite E exatamente isso Através do Espírito Que o Senhor nos mostrou Ele mostrou Um jardim Que estava aqui Na igreja E nesse jardim Ele tinha Diferentes tipos De flores E nesse jardim Podia ver Flores De diferentes tamanhos Alguns eram Pequenas Outras eram Um pouco mais altas Mas em um determinado momento Alguma coisa aconteceu E a medida que nós começamos O culto No clamor Pelo sangue de Jesus Era visto através da visão Que através do nosso clamor Todas as flores E as flores aqui Elas representam Cada um de nós O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus E através do clamor Através do clamor Pelo sangue de Jesus Todas as flores Alcançavam o mesmo tamanho Não importa Aquilo que foi feito hoje Que desagradou o Senhor Nas nossas vidas O sangue de Jesus O sangue de Jesus A sangue de Jesus E o sangue de Jesus Nos redimiu Mais uma vez Por isso muitas vezes é importante quando nós perdemos o clamor É importante que você entre aqui, se possível, antes do clamor Mas se você perder, clame mesmo sentado Porque é nesse momento, no momento do clamor É que o Senhor nos faz novamente dignos de receber a bênção dEle E é exatamente isso que o Senhor mostrou através da visão Porque na visão, todas as flores ali eram niveladas, no mesmo tamanho E depois vinha uma mão que vinha da eternidade E recebeu todas essas flores E é interessante que a mão vinha logo depois do clamor, depois do culto Essa é a bênção que nós temos Quando nós clamamos, nós somos abraçados pelo Senhor Louvado seja o nome do Senhor Nós falamos aqui sobre o sangue de Jesus Da forma que Ele renova as nossas vidas Restaura as nossas vidas E é por isso que Jesus derramou ali o seu sangue Para que todo homem e mulher Criança Possa ter comunhão com o Senhor Com o Pai E nós podemos afirmar que o sangue de Jesus Existe poder no sangue de Jesus Existe poder no sangue de Jesus Powerful enough to transform absolutely anyone's life Poder suficiente para transformar qualquer vida Não importa o pecado que você cometeu Não importa o pecado que você cometeu Nós dizemos que o sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Dizemos, Senhor, eu continuo errando O sangue de Jesus Christ Há poder no sangue de Jesus E é por isso que nós clamamos Qualquer um pode ter salvação Como que o homem alcança salvação? Basta acreditar naquele que foi enviado Que é o Senhor Jesus Acreditar que Ele derramou o seu sangue E a Bíblia nos afirma que então nós seremos salvos Naquele exato momento E é por isso que nós passamos a viver no corpo de Cristo E nós crescemos, nós nos amadurecemos nas coisas do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor E é por isso que nós falamos